Passando aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que agora o canal Mano Beard tem uma loja no Roblox, o Blox Style Brasil. Se você quer uma roupa do Mano Beard exclusiva ou roupas de Jojo, só passa lá. Lembrando também que o Discord do canal tá aí na descrição, então se você quer ajuda na Steam Baran ou se quer falar sobre Jojo, é só entrar aí e se divertir. Agora bora pro vídeo. Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Mano Beard. E hoje galera, eu vou tá ensinando aqui a vocês a como pegar o estilo de luta espadachim. Sim, eu sei que muita pessoa já sabe como pegar esse estilo de luta, porém esse vídeo é mais pra quem não sabe e eu quero ensinar elas. Enfim, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever pra me ajudar a trazer mais conteúdo de BA pro canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando aqui galera, eu vou tá dizendo os requisitos que você vai precisar pra pegar a Plunk, né? Primeiro você precisa de 10 mil de money, né? Que você pode tá vendo aqui do lado da tela. E o outro é Ancient Scroll, que é esse bagulhinho aqui. Você pode achar pelo mapa, ganhar no arcade, etc. Ou um player pode dropar pra você. Enfim, ó. Só olhando daqui você já dá pra ver o NPC lá. Enfim, é só bora subir ali que nós já conversa com ele. É bem simples pegar esse estilo de luta, é mais pra... Só pra ter no canal mesmo, né? Porque eu já fiz como pegar 4 estilos de luta diferentes, então eu quero complementar com esse daqui. Ó. Ó, dava pra subir por aqui, né? Era até melhor. Se tu quiser dá pra subir ali por baixo também. Mas enfim, ó. Só vim aqui, pular e pronto. Chegando aqui é só se falar com o Usurashi ou Usurashi. Não sei falar, né? Se você fala, por favor, me faça seu estudante. Aí ele vai te ensinar se você der 10 mil de money, como eu disse. E o Ancient Scroll aqui, ó. Se você falar, eu tenho isso. Ele vai te ensinar o estilo de luta. Porém, pra esse estilo de luta funcionar, você tem que comprar essa espada. Você interagindo com ela, você vai comprar ela por mil contos. Aí é só você comprar. Pronto, ó. Tem aqui a Pluck. E bora pra Árvore de Habilidade. Estilo de Luta. Não liga pros meus pontos, eu tenho bastante aqui, né? Porque tem que fazer o vídeo. Aqui tem um Torn Block, que quando você tá defendendo e seu inimigo usa ataques normais, com o clique normal mesmo. Ele toma um pouquinho de dano. Então, ó. Vamos pra aqui. Aqui tem o Trust, que ele dá tipo uma investida com o X. Você pressiona no X, ele dá tipo uma investida assim e corta a pessoa. Tem o Trust Upgrade. Aqui tem o Instant Slash, que isso aqui é muito bom, inclusive. Se você apertar B, você acaba teleportando pra pessoa e dando um hit nela. Isso é muito bom pra você se aproximar e pegar ela desprevenida. Aqui tem o Trust Upgrade 2, o 3. E aqui tem a Aerial Ace. Esse ataque aqui é muito bom. Ele serve pra dar dano e dá pra defender. Porém, ele é mais uma mobilidade. Eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tem o Sword Man Ship. Aumenta seus ataques da espada normal, com o clique normal, né? Tem o Pierce Strike, que é o Z. Ele dá tipo uma espadadinha no cara, bem simples assim, né? Pierce Strike Upgrade. Deixa melhor o dano e o range. E aqui dá mais outro upgrade do mesmo. Agora ele é capaz de quebrar a defesa do oponente. Isso é muito bom, inclusive. Porque não tem como você levar Perfect Block com esse ataque. Aqui tem o Triple Pierce Strike. Esse daqui é um dos melhores ataques da Plunk, na minha opinião. Você aperta C, você dá 3 ataques direto assim. Isso aí causa muito dano e estudo na pessoa. Aqui tem o Crescente Slash, que você aperta V, você dá um grande dano assim em área. E a pessoa sai voando. E acho que aqui é só mais pra dar um upgrade, né? Aqui, ó, deixa mais forte. Aqui aumenta o range, deixa mais forte. E aqui deixa super forte, tá ligado? Então essa aí é a árvore de habilidade da Plunk. E agora bora pro Showcase dela, né mano? Enfim, vamos pro Showcase aqui. Vai ser bem rápido, né? É, não tem muito o que dizer da Plunk. Ela é mais pra combo e pá, não sei o que lá. Primeiro vamos começar aqui com a passiva dela, cara. Primeiramente, quando tem um NPC ou um player te atacando. Se você defende, ele vai começar a tomar um pouquinho de dano. Primeiro, isso tem que ser com os ataques normais, tá? Com o clique do mouse. Ele vai levando de pouco em pouco dano. Então eu vou fazer aqui pra vocês, ó. Vou tirar bem pouquinho o dano dele e vocês vão vendo. Ó, não dá pra ver muito porque a tela treme, né, mas... Dá pra ver que a barra de vida dele vai diminuindo conforme eu vou defendendo. Eita, quebrou, não deu. Mas ó, a vida dele já tá no verde mais claro. Sei lá, eu esperava mais dessa passiva, né? Demora. Esses bichos tem 50, 40 de vida, não sei ao certo. E vai tirando bem pouquinho de vida, mas é pra ser mais uma passiva mesmo, né? Tá, o primeiro ataque aqui é o Z dele, que ele dá tipo uma agulhadinha assim. Ela é muito boa porque ela quebra a defesa, então não tem como se levar Perfect Block, ó. E tira um bom dano até, 15 de dano. Segundo ataque aqui da Plunk é o X, né? Que você dá tipo uma investida. E se acertar a pessoa, ela cai no chão, né? Ela fica ragdoll ali. Não sei se dá pra defender esse ataque, mas acredito que não. Porque quase toda vez que eu vou defender não acontece nada. Olha. Ó, eu provavelmente esse ataque não desabilita o stand, mas é muito bom pra você derrotar a pessoa. Mas enfim. O terceiro ataque aqui é o C, que é o Triple Pierce Strike, é isso, né? Você dá tipo 3 agulhadinha. Isso é muito bom pra você fazer combo e continuar combo também, porque dá bastante dano. E é bem rapidinho o ataque. Ó, 7 de dano cada, tipo, basicamente 28 de dano, tá ligado? 30 de dano. Vamos ter o V aqui, ó, que é o quarto ataque. Ele impulsiona a pessoa, tipo, você aperta, vê? Ele toma. Ela cai no chão ali rapidão. É, não tem muito o que dizer, né? É um ataque básico. Não sei se dá pra fazer combo com isso, né? O próximo ataque aqui é o B. Se você apertar ele, você vai teleportar pra trás da pessoa e dar um dano nela. Isso é muito bom pra... Caso você queira fazer combo ou surpreender, ó. Vou apertar aqui. Tem um certo range, dá 10 de dano. E basicamente você vai usar esse ataque pra começar um combo ou tirar um dano da pessoa, assim, inicialmente. E o último ataque aqui é o H, que é o Aerial Ace. Você sai voando assim, ó. Deixa eu apertar pra vocês. É que se eu bater na parede, tem chance de eu voar, né? Porque o ataque é meio bugado. Ó, tira 15 de dano e derruba a pessoa. Nada demais, mas é uma boa mobilidade pra você que quer andar pelo mapa aí, né? Ó, o cooldown ele é até que rápido, ó. Já posso voar de novo. Tô louco, ó. Mó alto, mano. Então é isso. Esse é o showcase aí da Plucky. Eu vou tá fazendo aqui alguns combinhos pra vocês aprenderem, né? Vamos com o boss que tem mais vida lá, eu vou ensinar. Eu não jogo muito bem de Plucky, mas acredito eu que esse combo ele é bastante roubado, olha. Tu começa com o Z, vai pro C e termina no X. E assim que a pessoa levanta, tu usa o B e depois o V. Só isso. Aí, ó. Tira mais da metade da vida do boss, ele tem o quê? 100 de vida? Tira bastante até, né? Tira, tipo, mais de 50 de dano. Por aí. E como você pode ver, os cooldowns, eles voltam rápido. Então, seja, você já pode fazer de novo, pá. Aí, ó. Já morreu. Por isso que a Plucky é tão boa e tão adorada pela comunidade. Porque além de ser uma espada da hora, né? Ainda tem vários combos com stand. Você pode estar dizendo aí nos comentários outros combos que dá pra fazer. Quais instants são bons com a Plucky, etc. Mas, enfim. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever pra me ajudar a trazer mais conteúdo de IBA pro canal. E... Falou. Falou.